Olá pra você, está no ar mais um Pô de Câmara. Então vamos lá. A Câmara Municipal acabou de aprovar uma lei número 95 barra 2024, que coloca no calendário municipal encontro de hip hop. E é por esse motivo que nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Câmara Mariana Prata, que faz parte do coletivo As Minas. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, agradeço pelo espaço aqui do pessoal da Câmara. É muito importante pra gente estar aqui hoje. Com a gente também, Júlia Andrade, que também faz parte do coletivo As Minas. As duas são fundadoras, né? Isso, isso mesmo. Agradeço demais pelo espaço. É muito importante pro nosso coletivo, pro desenvolvimento do hip hop hoje na cidade. É isso. Vamos falar sobre a história do hip hop. Com a gente também, Héctor Icazari, produtor cultural. Bem-vindo. Obrigado. É, agradeço o convite e vamos lá, vamos encher o povo de cultura. É isso aí, a gente começa agora, viu, Héctor? Explica pra gente, quando a gente fala da criação, né, de onde surgiu. É afro-americano, começou lá nos Estados Unidos, como é que foi? É, ela tem, dentro do lado histórico dela, ela emergiu na periferia dos Estados Unidos, né? Numa época bem complicada nos Estados Unidos, onde teve muitas problematizações num bairro de periferia conhecido como Bronx, que ele existe até hoje. Hoje em dia ele é um dos principais bairros da cidade de Nova York. Mas naquela época, no finalzinho dos anos 60, né, conforme foi tendo a desindustrialização, que foi quando teve as máquinas entrando no mercado de trabalho, as pessoas começaram a perder o emprego e normalmente esses trabalhadores eram as minorias, né? Os negros, as pessoas de outras etnias, pessoas que estavam imigrantes e tudo mais. Então eles acabaram ficando sem emprego. E onde eles moravam? Na periferia, no Bronx. Então dentro de todo esse conceito, falta de infraestrutura, mais problemas de ter que alimentar sua família e não ter, o Bronx virou um campo de guerra. Então se você pegar vídeos e tudo mais na internet ou em outros lugares, você vai ver que realmente parecia um campo de guerra. Prédios queimando e tudo mais e outros fatores que tinham. Claro que a nossa querida política estava muito envolvida nisso, né? E dentro de tudo isso, o que aconteceu? As pessoas, dentro desses imigrantes, tinham vários tipos de pessoas, né? Algumas começaram a focar em violência, porque não sabiam o que faziam e começaram a gerar mais violência. E outros queriam colocar um pouco de alegria para aquele povo. E dentro de um deles, um deles que é famoso até hoje, que é o Cool Work, ele era um jamaicano que tinha aquele som de system. Para quem não sabe, som de system é aqueles carros grandes, abertos, que carregam um somzão gigante. Então conforme ele ia andando pelos bairros, né? Ali do Bronx e tudo mais, a música bombava e todo mundo começava a se sentir mais conectado com a música, né? Era como um grito de liberdade, não sei. Mais ou menos isso. Era alguém tentando abafar um pouco a situação caótica que estava acontecendo naquele meio, né? E, claro que conforme foram passando alguns anos, algumas coisas, as coisas começaram a aumentar dentro desse nível de festa, de promoção de cultura, que na época não era esse propósito, né? Hoje em dia a gente fala da cultura hip-hop, mas não foi uma coisa assim, não, vamos construir a cultura hip-hop. Não, imagina, isso daí aconteceu totalmente organicamente para eles. Foram acontecendo as festas, muito ocorreu por conta de Kuhurk, juntamente com outros amigos que ele tinha ali. Um deles também super famoso, que foi o que apadrinhou o nome hip-hop, né? Que foi o que deu o nome, que é o África Bambata. Ele que nomenclatou isso porque ele, dentro da nomenclatura dos norte-americanos, eles têm o costume de colocar nomes em barulhos, que é diferente do que a gente pensa aqui. Mas eles pensavam assim, então o hip-hop, ele significa hip de pular e o hop de mexer o quadril, que era o jeito que a galera se movimentava ao som das músicas que eram tocadas. E as danças são bem expressivas também, né? São, e principalmente quando começou. Um dos pilares do hip-hop, e ele segue firme e incrivelmente crescendo até hoje, é o break, né? Que pra mim é a coisa mais incrível que tem da dança do hip-hop, né? Porque já fazem aí 50 anos, fez 50 anos o ano passado, e ela é uma coisa que continua crescendo. Toda vez que eu vejo um b-boy ou um campeonato, eu vejo assim, meu Deus, como que o cara consegue? Ele virava de ponta cabeça, agora ele vindo de ponta cabeça e coloca a mão. Então são movimentos assim que realmente testam o limite. E no começo, né? Voltando pra pergunta. Pra pergunta, no começo era essa dança, ela era somente uma maneira de expressão. Então, como tinha muita guerra, ali era um campo de guerra mesmo. Tinha as gangues que dividiam o dentro do Bronx, porque existia o poder, né? Como tinham campos de droga, então cada gangue tinha isso. Quando eles se encontravam em maneira de festa, tinha essas batalhas entre eles. Só que tinha uma regra dentro das festas. Não poderia ter brigas entre eles, né? Então, a maneira de se expressar era eles fazendo essas danças de maneiras agressivas, que chamam de uprock, né? E tem provocações no meio das festas. Sim, exatamente. E tinha muito isso. Então tinha uma disciplina, né? Dentro da festa, mas era tudo de forma agressiva. Então, tipo, vou te matar, não sei o que lá e tal. E eram isso. E a dança foi evoluindo. Claro que depois, porque ela ficou muito conhecida ali dentro daquele meio, as pessoas começaram a treinar. Falaram assim, não, eu vou na festa, então eu vou treinar pra chegar na festa e fazer bonito. Entendeu? Então, esse conceito de como surgiu, ela foi sempre assim. Tinha a pessoa que tocava, tinha a pessoa que animava a galera, que era o mestre de cerimônia. Porque quando o kuhurk, vou citar sempre o kuhurk, porque foi o principal, né? Então eu vou sempre estar citando ele como o principal que iniciou tudo isso. Ele estava na sua picape, que pra quem não sabe, o DJ, na base, eram duas picapes, né? Ele tocava de um lado e tocava do outro. E ele sempre pegava músicas que estavam fortes na época. Soul, funk, até mesmo música jamaicana que ele trouxe de lá. E ele sempre procurava colocar a parte instrumental da música. Por isso que vem o nome de break. Ele cortava a música. Então ele tirava a pessoa que estava cantando e colocava só a parte do... Então ele, de um lado do disco, ele corria pra chegar na parte do break. E no outro ele deixava tocando alguma coisa e remixando. Então na hora que terminava a parte do break de uma, ele já mandava pra outra. Então sempre estava tocando a mesma batida. Então todo mundo conseguia. E foi aí que surgiu o nome do B-Boy, que é o Break Boy e a Break Girl. Que são os dançarinos que dançam na quebra da música. Que não é fácil. Não, não é fácil. Tá certo que depois de um tempo, só do ato de você estar aqui com a cabeça, você já tá dançando. Eu sou assim, eu sou uma dessas. Isso é uma coisa que a gente vai ensinando pras crianças, até mesmo pra quem gosta de dançar. E foi isso que emergiu. Só que precisava de alguém pra se comunicar com essas pessoas. E ao mesmo tempo que ele tava ali, tocando, e as pessoas dançando, tinha que ter alguém pra dar uma controlada naquilo. E foi assim que nasceu o mestre de cerimônia. Ele pegava o microfone, pessoal da direita, vamos pra lá. É, agora o pessoal da esquerda responde. Então assim também nasce um outro ritmo dentro, um novo pilar dentro do hip hop. Tá certo que falando assim, parece que falou assim, nossa, etapa número um. Não foi desse jeito, mas é uma maneira mais lúdica das pessoas entenderem como que nasceu isso. E claro, que dentro de todo esse conceito, o rap, né, que é o ritmo e poesia, ele vem muito forte em cima de tudo que eles viviam, né. Se a gente leva o conceito da fala, que eles viviam num campo de guerra, de maneira muito caótica, falta de emprego, excesso de violência, atos políticos desleais, a própria parte anticultural que tava tendo naquilo lá. Muitos deles que não conseguiam se expressar, começaram a escrever letras de formas de poesia. E sempre tinha um ato na festa que eles poderiam falar isso. Então aí todo mundo parava e eles começavam a recitar os seus poemas dentro do breakbeat. E, Hétor, eu acho que tudo isso deu vozes, né. Eu queria saber se o coletivo As Minas, né, o que se trata, o que é colocado em pauta, qual que é a mensagem que vocês querem transmitir. Conta pra gente, explica pra gente, Mariana. Então, o coletivo surgiu na necessidade de nós, eu, a Júlia e as outras meninas que participam da cena. Nós do coletivo somos oito meninas, oito organizadoras. Mas tem muita gente envolvida, outras meninas que, enfim, estão em todos os pilares do hip hop. A gente percebeu como a cena é muito ocupada, a maioria da cena é ocupada pelos homens. E a gente precisava de um espaço pra gente poder também ocupar, se expressar e se sentir confortável, né. Ter essa abertura. E daí, a Júlia, a gente faz faculdade junto, e ela veio com essa ideia de criar o coletivo, enfim, com as outras meninas. E surgiu isso, e nós fomos vendo como que foi dando certo, sabe. Outras meninas que não participam da organização em si, mas elas sempre dão um feedback de como elas se sentem à vontade com a gente. Coisas que elas pretendiam sempre participar, e elas não se sentiam confortáveis por conta de terem muitos homens ali, e elas não terem um apoio feminino. E a gente surgiu meio que como esse apoio pra essas meninas. Ô, Júlia, você comentou que teve, a gente tava conversando antes de começar por aqui, você comentou que teve uma aceitação muito bacana, que vocês ficaram até assustadas, né, do ano passado pra cá. Foi no finalzinho do ano? Sim, sim. Completando a fala dela, o objetivo do nosso coletivo sempre foi proporcionar um espaço de mais conforto pra essas meninas conseguirem realmente interagir no meio do hip hop aqui, na cena do hip hop em Assis. E quando a gente formou o coletivo, a gente começou a interação e mostrar pras pessoas que a gente fez um coletivo feminino, a gente teve uma aceitação muito grande sobre meninas e também sobre mulheres, porque, querendo ou não, o hip hop vai impactar não mulheres só adultas, mas também crianças e da faixa de infanto-juvenil também. Então, a gente teve um feedback muito bom. Por exemplo, adolescentes de 15, 16 anos, nossa, que legal. Agora eu tô vendo vocês, eu vou ter coragem de fazer um slam, que seria uma poesia, né, fazer um slam, participar de uma batalha de rima. Agora eu vou poder fazer, por exemplo, uma interação com grafite, porque a gente vê um pouco de invisibilização. É o espaço predominante pra homens ainda, né. E até uma questão de uma boa recepção até com os meninos. Eles viram que a questão da nossa organização faz com que a gente fique um pouco mais forte e uma questão de um pouco mais interativa também. Eles não viam posições e visões femininas no movimento. Quando a gente se uniu e começou a demonstrar nossas opiniões, as coisas que a gente precisava falar, a gente teve uma recepção muito boa também da parte dos meninos. Muito bom. Ô, Héter, a gente coloca isso, o encontro do hip-hop dentro do calendário municipal de Assis, né, que deve ser comemorado sempre em novembro. Como que você enxerga isso? É um passo importante? Às vezes um pouco... Já teria que ter acontecido, mas está acontecendo agora e reforça ainda mais esse segmento dentro da cultura. Qual que é a sua visão? Bom, falar que já estava tarde seria muito hipócrita, né? A gente tem que agradecer sempre o espaço que é dado e feliz pelo reconhecimento. Principalmente eu acho que hoje em dia nós temos aqui na cidade o maior número de integrantes dentro da cultura, né? E ela está muito abrangente, né? Como as meninas falaram mesmo. Você pode perceber que dentro do coletivo que elas têm, uma maior variedade de todos os segmentos dentro da cultura. A gente teve, principalmente quando eu iniciei, a dança era o mais forte que tinha na cidade. Nós tínhamos o movimento de um amigo nosso, que ele, se não me engano, ele ainda faz parte aqui ainda dentro da câmera, que é o Fabinho, da Alerta Verbal, ele é um rapper, que começou lá no início dos anos 2000. E ter toda essa força de todas as pessoas, desde crianças até mais velhos, até de todas as áreas do hip hop, que a gente tem um leque gigante de potencial artístico na cidade. Tanto na rima, tanto na voz de grafite, quando tem eventos de grafite na cidade, eu fico super feliz de ver o tamanho da qualidade e também das pessoas que ficam esperando essa oportunidade. Eu acho que essa data que a gente acaba ganhando é mais uma oportunidade de pessoas que estão escondidas, né? Porque eu acredito que, assim como eu comecei, eu acho que, não sei se é a opinião das meninas, eu comecei escondido, né? Eu comecei com a dança. Então, você põe aí, 20 anos atrás, um menino que dançava não era tão aceito, como hoje em dia é maravilhosamente aceito, né? Então, como elas citaram, uma menina começar a rimar, onde o espaço era totalmente dominado por homens, também precisa disso. Então, essa data, ela vem pra todos nós nos reunirmos e falar assim, olha o poder cultural que a gente tem na nossa cidade, entendeu? E também as outras pessoas que são leigas ou ainda acham que a gente é bandido, porque isso tem que ser dito e as meninas também sabem como essa visão é preconceituosa até hoje. Ah, você faz... Você é do hip-hop? Ah, você é da dança? Ah, você é da pichação? Isso acontece, isso não pode ser mascarado, isso acontece mais perto da gente do que a gente imagina. E toda essa aceitação, ela é até mesmo pra todas as pessoas, principalmente os leigos, verem que a gente tá aqui, que a gente existe e a gente vai ser pessoas que querem isso acontecer. Porque que nem eu vejo como a coisa evoluiu, de certa forma, que hoje em dia você liga a TV ou até mesmo a rede social, uma propaganda de um copo de água tem uma pessoa dançando. Uma propaganda de copo de água tem alguém fazendo uma rima. Uma propaganda de copo de água, o fundo é todo de paisagem de grafite. Então vocês estão vendo o tamanho do poder do hip-hop e essa aceitação, essa data, ela é apenas mais um degrau, né? Não vou dizer que é tudo que a gente precisava. Não, tem muita coisa que a gente precisa, que todas as pessoas que estão, principalmente no poder público, tem que ser visto, tem que olhar pra gente como um grande potencial, não só cultural, mas didático. Porque eu falo pela dança, eu falo pelo trabalho que eu exerço, que eu capacito tanto crianças que começam a dançar comigo e hoje em dia estão em grandes palcos do cenário nacional. E tenho certeza que as meninas influenciam muitas meninas a escrever um slam, escrever uma rima, ou se apresentar, ou ter a postura de chegar numa apresentação de escola e levantar e falar assim, não, eu quero falar a minha, ter a minha fala. Você levantou um ponto bem bacana. Ô, Júlia, você tem o projeto, vocês têm projetos de levar o coletivo As Minas nas escolas? Porque a gente sabe que o talento a gente descobre desde pequena, né? E como o Héctor disse, muitos ficam sozinhos, não sabem o que fazer, ficam às vezes com medo de mostrar o que é um talento que nasce às vezes com a criança, né? Sim, a gente tem o planejamento sim de levar até as escolas, inclusive eu já tenho interação com algumas coordenadoras e professoras de escola. Olha que bacana. Pra gente fazer um evento social, a gente fazer um evento cultural pra essas crianças. Muitas dessas crianças já acompanham as batalhas de rima, o grafite da cidade. Os pais levam, né? Sim, então quando a gente vai fazer uma interação com elas, elas já nos conhecem, elas já conversam. Ah, esses dias atrás eu fui reconhecida na rua como a tia da rima. Ai, que legal! Foi muito engraçadinho, o menininho chegou em mim, falou alguma coisa, ah, tia da rima, e eu não... Ai, ele tava na batalha de rima, é verdade. Então a gente vê que as crianças, elas têm uma aceitação muito grande, e o hip hop, ele envolve muito as crianças, né? O fato também de tirar as crianças da rua, levar ela pra um envolvimento cultural, isso é, assim, grandioso pra gente. Pra mim, quando eu vejo que eu tô influenciando de alguma forma positiva, alguma criança, algum adolescente, quando a gente vê mesmo o coletivo em si influenciando de forma positiva, a gente já fica muito feliz. Então essa interação com as escolas já está acontecendo, já estamos com esse planejamento, e logo mais no próximo semestre já vai começar essas interações, sim. Ô Mari, o coletivo As Minas, vocês se reúnem aonde? Por exemplo, vocês já têm uma agenda toda segunda-feira, toda terça, têm uma reunião geral pessoal? É, como o coletivo é muito recente, e a nossa demanda, apesar de... Quando a gente fala na rima em si, em batalhas de rima, as pessoas que estão lá toda semana, geralmente é um pessoal que tá há muito tempo dando a cara tapa, toda semana ela é sagrado, e as meninas a gente percebe que elas precisam primeiro, antes da gente ter o encontro semanal, elas precisam se sentir à vontade pra gente começar a planejar esses encontros. Então, a princípio a gente começou com treinos, que seriam a gente se reúne com as meninas, escuta o que elas têm pra falar, e alguém vai lá e passa as demandas, tipo, ah, o que você pretende seguir? Você se identifica com a poesia? Você se identifica com a rima? Com o grafite? Ah, legal. Então vamos trabalhar nisso. E a gente fez um treino até o começo desse ano com a Luli MC, ela é uma MC lá de Londrina, e ela veio, a gente reuniu várias meninas no buracão, e ela foi passando isso, ela não chegou aí, tipo, não é um princípio, tipo, ah, pra você fazer a rima, você tem que fazer isso, isso, isso. Ela chegou, ela falava, ó, fecha o olho, pensa, respira, acompanha a música, fala sobre o que você quer falar. Vai se descobrindo, né? Vai se descobrindo, vai explorando, vai brincando, e por isso que a gente vai fazendo os encontros todo mês, esse treino, pras meninas se sentirem à vontade, e a gente também ir juntando uma comunidade legal de meninas, no treino que a gente fez, esse da rima, por exemplo, veio a Luli, a gente também teve a Jenny, que é uma big girl aqui de Assis, ela tava lá com a gente, a gente teve a questão do grafite também com a Marti, que é uma das nossas organizadoras, então a gente vai primeiro sentindo, mais ou menos, como que as meninas estão, como que tá o desenvolvimento, pra daí, mais pra frente, a gente começar a ter essa questão de seguir uma organização, de batalha, de evento mesmo, a gente tá sendo mais um ponto de apoio pra essas meninas. Outra coisa também, que é uma curiosidade, por exemplo, Hétory, eu quero ir num teatro, quero assistir uma peça, eu vou ao teatro, quero um filme, vou ao cinema, quero hip hop, onde o pessoal se reúne aqui em Assis? Bom, como a gente tava conversando antes, até deixei de, passei em branco, a citação das meninas na Unesp, nós temos eventos mensais, que funcionam na concha, que daí, juntam mais o pessoal do rap, tem apresentações também, de dança, tudo mais, junto com o coletivo 3S também, que também faz parte, da cena do hip hop, tem a, a batalha das letras, que eu, erroneamente, tinha me esquecido, mas é todo, é semanal, o da batalha, toda sexta-feira, lá, eu sei que tem lá, e é um pessoal, muito, fera lá, eu acho muito mais legal, eu estive uma vez, só lá, mas o, quando eu estive, eu achei bem mais interessante, até mesmo, pelo espaço, é, ter sido uma, é, não vou dizer que, que, é mais aceito, mas eu acho que, a vertente, eu posso estar errado, os meninos, pelo amor de Deus, me, me corrija aqui, né, mas eu acho que, a parte do islã, pra quem, não entende, e pra quem, tá começando a, participar de eventos culturais, e principalmente do hip hop, é mais, é mais fácil de ser entendido, o que a pessoa, tá falando, do islã, do que, até mesmo, uma batalha, as vezes a pessoa, tá vendo só a batalha de rima, e ela fica meio, tipo assim, nossa, será que eles vão se bater, será que eles vão isso, porque realmente, é a mesma coisa, quando tem uma batalha de break, que tem aquela interação, de um brigar com o outro, tudo, mas tudo dentro de um respeito, e quando tem a, eu não sei se as meninas podem dizer, que trabalham mais com isso, quando tem as apresentações de islã, é, é como se fosse um pedaço da pessoa, é um algo muito mais particular, do que simplesmente uma batalha, então eu acho que fala muito mais sobre, o eu da pessoa, do que, o que ela, quer batalhar, entendeu? Tem algum filme, alguma série que vocês indicam? Tem algum que você indica, Héctor? Eu, bom, eu, pra quem tem Netflix, tem que assistir Hip Hop Revolution, e Get Down, pra mim, eu acho que são, hoje em dia, né, é um prato cheio, pra quem quiser, entender um pouco sobre o Hip Hop, de tudo, não tô falando nem da minha área, que eu trabalho mais, que é a dança, sobre tudo, o Hip Hop Revolution, ele fala sobre, a música, do Hip Hop, então eu acho que é um prato cheio, pra quem quer entender, e o Get Down, ele fala sobre, o que eu falei do começo, que é a imersão, da cultura, ele explica realmente, não com imagens, né, mas ele explica ali, de uma maneira bem construída, o que aconteceu, nos Estados Unidos, em específico, no Bronx, até ele virar o comércio, que ele é hoje em dia, que ele é um comércio, bilionário, né, o Hip Hop. Ô Júlia, na Batalha, quem que a gente tem de referência, aqui, no Brasil? No Brasil, nossa. A gente fala assim, de Batalha da Rima. É, muitas, é, a gente tem muitas referências. Tanto homem, quanto mulher, né? Sim, vamos falar, MCs, por exemplo, que eu acompanho, a Lully, é uma MC que eu acompanho bastante, ela é aqui de Londrina, mas também tem outras, da cena de São Paulo, por exemplo, a Maria, da Zona Norte, a Levinsky, também, a Levinsky é uma MC que tá ganhando constantemente, a Ana Rosa, que é uma das batalhas mais em evidência no centro de São Paulo, ali. Outras também, não outros também, outros MCs, o Big Mike, um cara esplêndido também, nas rimas, Big Mike. Quando a gente fala de Batalha da Rima, solta um assunto, ou um puxa o assunto pra dar a resposta pro outro? Como que funciona essa dinâmica? Então, é uma, exatamente, é um diálogo, é uma interação ali, geralmente, a pessoa pega uma parte da rima, alguém começa o round, É provocativo também? Sim, sim, a pessoa tem a intenção, ali é competição total, a pessoa tem a intenção de ganhar de você, então, ali é um debate de argumentação, então, se alguém jogar uma rima pra você, você vai pegar aquele contexto, você vai responder pra ela, então, é sempre um puxando o assunto, e não tem limites, você pode usar qualquer referência lírica, qualquer referência pessoal sua, você pode, ali dentro de um respeito, claro, respeito sempre, mas você não tem limite sobre a rima, é poesia por poesia, então, E uma coisa interessante, que o Héctor falou sobre o preconceito, é difícil, né, porque quem, quem entra numa batalha de rima, tem que saber muito da língua portuguesa, tem que estar inteirado do assunto da atualidade, né, Héctor? É, e eu acho, que nem, eu acho, e eu acho interessante, é, como as batalhas tem, tem sido na cidade, porque, parece que toda vez que eu vou num evento, tem um cara nova, tem gente saindo ali, e falou assim, não, vou tentar também, e esse lance de saber, é, eu acho que isso também é conforme você vai batalhando, né, na dança eu sei que é isso, a gente erra, a gente cai, a gente perde, pra você ir aprendendo, quais os caminhos, dificilmente você vai batalhar a primeira vez, pô, sou campeão, caramba, tem que estudar, é, claro que dá sorte, ou dá sorte não, é capacidade e tudo mais, mas esse lance de você ir experimentando, e aprendendo, porque que nem, o treino que as meninas estavam mesmo falando, que tem um treino, pra você chegar na batalha, as vezes no treino, você desenvolve, só que no treino, não tem vários fatores, que na batalha tem, né, na batalha você fica nervoso, e você fica nervoso, e as vezes você treinou, 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 tem alguma parte, que você até decora, porque você, todas as pessoas tem um estereótipo, e as vezes encaixa, pro estereótipo da pessoa, que você tá, é, batalhando dentro da, da sua batalha ali, né, só que daí, tem um fator externo, tem as pessoas gritando por você, ou gritando pelo outro, então é, é muito mais do que só ser inteligente, você tem que ter um psicológico muito forte também, eu já vi grandes batalhas, não só na rima, mas também no break, da pessoa ser destruída, é, de uma maneira, dentro da batalha, psicologicamente, porque ela não tava preparada, pra uma resposta, ou as vezes ela tá, afiada, só que a pessoa, dá uma resposta nela, que ela fica, várias vezes, em batalha aqui na cidade, na hora que o ser, pega fogo mesmo, é esse momento, que tá ali na final, dois gigantes, ou duas meninas, batalhando pra caramba, é o melhor momento, e daí, é a hora que um, quebra as pernas do outro, fala assim, nossa, agora não tem como, aí todo mundo vem assim, uau, é uma energia que, só quem participa, não tem como. Energia boa, tá nesse estúdio, da TV Câmara aqui, muito bom receber vocês, a gente tá chegando ao final, mas eu queria saber, meninas, quem tem o interesse, de fazer parte do coletivo, tem telefone, tem algum contato? Olha, hoje, a gente tá, a nossa maior, é, ponte de comunicação, seria a nossa rede social, que é o Instagram, é, coletivas mina, geralmente, as meninas nos procuram, através de lá, através do, através do chat de lá, é, se vocês quiserem se desenvolver, em algum ponto do hip hop, ter um apoio, ter uma ajuda, a gente tá lá, então, geralmente, a gente, é, marca essa comunicação, por lá, e fora os outros lugares, a gente tá sempre na batalha também, sempre nos, nos locais que estão acontecendo, o hip hop aqui em Assis, as meninas, geralmente, estão, estão presentes. Todas estão convidadas, né, Mariana? Todas. se sentiu tocada, achou que vai ser divertido, nem que seja por curiosidade, né? E já, puxando uma sardinha aqui então, pra galera que tiver interesse, as meninas, a Júlia falou que a gente sempre tá nas batalhas, toda terça-feira, a gente tem a batalha do 880, tá no Instagram, 880 Batalha, toda sexta, tem a batalha das letras, que acontece dentro da Unesp, também, estamos lá, é, todo sábado, a batalha clandestina, que acontece lá no, céu, no Colinas, acho que são essas, né? Sim. Então, a gente sempre tá por lá, quem tiver o interesse, de conhecer também, ter o primeiro contato com a batalha, sempre tem, pelo menos, uma representante nossa lá, eu tô lá sempre, na Batalha das Letras, como coletivo, a Júlia também, recitando, enfim, a Malu, que é uma menina muito forte, que rima aqui também, então, é só procurar a gente, ou no Instagram, ou lá, que a gente sempre tá lá. Excelente. É, Turicó, que é a mensagem, né, em novembro, nós vamos nos encontrar novamente, vamos fazer uma agenda, mais que especial, pra esse ano, que estamos no calendário da cidade, muito bacana receber vocês aqui, com essas informações, tão gentis, tão gostosas de ouvir, e hoje a gente sai aprendendo mais. Bom, eu agradeço, é, tenho certeza que não só eu, mas as meninas também, se deixar, fico falando hip hop aqui o dia inteiro, porque eu tenho um prazer enorme, me formei pra fazer isso, e hoje em dia, eu tenho o prazer, e também, muita satisfação, de viver disso, sabe, e, bom, espero que novembro a gente consiga, juntar, todas as pessoas que estão aí, à frente da, da cultura, na cidade, e fazer de melhor, um bom, uma boa semana, se possível, fazer uma semana do hip hop aí, quem sabe, né, a gente já vem batalhando por isso, mas, se a gente conseguir uma data, já tá ótimo, se a gente conseguir pegar aí, um lugar importante, na cidade, e fazer tudo isso acontecer, tanto batalha, quanto apresentações, quanto grafite, fazer com que, a coisa aconteça na cidade, e a gente se sinta, acima de tudo, valorizado pelo que a gente faz, e, porque a gente ama, né, porque, pra fazer isso, tem que realmente, gostar, amar, e sentir, as meninas sabem, principalmente, tudo que, pelo que elas passam, né, e, o lance de, das coisas estarem evoluindo, isso é muito bom, eu fico feliz, de estar, vivendo isso, e também fazendo parte disso, na cidade, de ter, você é produtor cultural, mas também é professor, sou professor, uma mãe que tem seu filho em casa, que dança, dança, tem esse talento, onde que ela leva, pra esse menino se aprimorar, ser mais feliz, pra ser um, um espuleta da vida, exato, bom, eu tenho um estúdio de dança, na cidade, focado em hip hop, também, e, nós ficamos ali, na Auto Ribeiro, 2182, é a cia de dança, body hits, tem instagram? temos instagram, é arroba body hits, e, bom, é, é, quer dançar, é a partir dos 3 anos, até, você conseguir andar, eu tenho alunos lá, de 74 anos, que não faltam, um dia sequer, porque, aquele é o momento dela, e, eu fico feliz, de estar fazendo parte disso, eu acho que, semear, além de, eu sempre costumo falar isso, que, o ser professor, você sempre semeia, a vida de alguém, é uma profissão, muito difícil, no nosso país, quem é professor, sabe do que eu estou falando, mas, ela é extremamente gratificante, assim como, a gente pautou, no começo da entrevista, né, do podcast, você vê, independente do tempo, que passe, um pedaço de você, numa criança, que, cresceu, e se tornou alguém, na vida, seja ela, no ramo que ela for, e ela te olhar, depois, com gratidão, não tem preço, então, eu vejo muitos deles, crescendo, sou, sou velho mesmo, não tenho nem aí, para isso, mas, enfim, fico feliz, de ver a criançada, vivendo de hip hop, na cidade, ver as meninas aqui, falando sobre isso, isso é muito legal, porque, quer dizer que a coisa, está funcionando, o hip hop, está crescendo, e ele tem que crescer mesmo, dentro do poder, que ele tem, tanto culturalmente, quanto, como arte, ele tem que, tomar conta, e, e tem que ser visto, por todo mundo, é isso. Gente, obrigada pela presença, Mariana, Júlia, Héctor, e olha só, nos vemos em breve, porque em novembro, tem encontro do hip hop em Assis, até breve, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto